Um dia me disseram bem assim, levanta a mão neguinho onde tu mora Achou que na minha mochila tinha droga, mas eu só carregava livro da escola Eu ainda era pequenininho, mas já era feliz moleque da hora Final de tarde nós tava jogando bola, tava com os cria fazendo rima na hora E a minha esperança era saber se tinha janta, de longe ouvi a voz da minha mãe A comida tá pronta, mas vê se não demora, que tem pouca mistura e acabou o gás Era difícil entender que só tinha aquilo pra comer E agora o que eu vou fazer? Ir pra loja e começar a vender droga Mas não deixei isso entrar na minha mente, eu fui fazer meus conscientes, não entrei pra vida errada Eu fui mais um sobrevivente, saí da mira do pet e hoje eu sou inspiração pra molecada E hoje olha nóis aê, agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nóis aê, agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Um dia me disseram bem assim, levanta a mão neguinho onde tu mora Achou que na minha mochila tinha droga, mas eu só carregava livro da escola Eu ainda era pequenininho, mas já era feliz moleque da hora Final de tarde nós tava jogando bola, tava com os cria fazendo rima na hora E a minha esperança era saber se tinha janta De longe ouvi a voz da minha mãe A comida tá pronta, mas vê se não demora Que tem pouca mistura e acabou o gás Era difícil entender que só tinha aquilo pra comer E agora o que eu vou fazer? Ir pra loja e começar a vender droga Mas não deixei isso entrar na minha mente Eu fui fazer meus conscientes, não entrei pra vida errada Eu fui mais um sobrevivente, saí da mira do pete E hoje eu sou inspiração pra molecada E hoje olha nóis aê, agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nóis aê, agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Ah